Alô, alô, eu estou aqui diante de Felipe e Gabriel, nós vamos realizar aqui a coleta de sangue de Felipe e Gabriel, pelo visto, Felipe é pré-operatório, isso? Isso. Pois é, a coleta de sangue tem que ser realizada, porque ela não pode ser feita em gotejamento, devido aos fatores de coagulação que começa a agir, então a coleta de sangue tem que ser realizada, eu vou tentar realizar a coleta de sangue, fazendo uso de scalp, no caso eu vou utilizar um scalp 21, 21G, tá, é um scalp que ele é bom, tem um pouco mais de calibre, e a scalp, nem sei se é o scalp, porque eu nem examinei ele, eu nem sei o que ele está pensando, ele deve estar muito chateado, minha mãe falou inclusive que ele acabou de ser assaltado, olha o Rio de Janeiro, a gente se vê que foi o Rio de Janeiro, está vindo um homem de Belfort hoje, vamos botar a culpa lá para o Belfort hoje, não, não é Belfort Belfort hoje, ela foi no caminho também, eu estou dentro para ir para o Belfort hoje, eu vou lá para o Belfort hoje, de madrugada, vou pegar um seringão, vou ficar lá na esquina lá de Belfort, para ver se alguém tem coragem de passar comigo de madrugada, porque eles disseram que lá de noite é um perigo, eu quero ver quem é que vai me encarar com a seringa de noite na Belfort hoje, encarei, Belfort hoje, se eu ficar lá em cruz, duvido que alguém não corre, vai vir com aquele pistolão que ele tiver, que ele vai correr da minha seringa, e não corre o que, não corre o que, não corre o que, não corre o que de marrugada para cima dele, o povo de Belfort hoje é assim, é cheio de coragem, todo mundo vai levar o telefone dele, ele está triste, né? levar o telefone dele, ficou recordador, mas também, ladrão sem vergonha, abatando a criança, boa, tomara que ele tenha um azar, vou agar uma praga para ele, nem praga eu vou agar para ele, porque já é uma praga já, a gente vai olhar tudo triste, não é, cara, pois, Brasil, Rio de Janeiro, século XXI, ladrão de idade, oi, não, não ingressão não, não ingressão não, é com borboletinha, qual é essa borboletinha? É, uma borboletinha, fecha a mão, você vai operar o bigolim, é, você vai operar o bigolim, não é não, não é não, é a garanta, é o bigolim, é o pirulito, é o que você entra? É o osso, é o ovinho, eu tenho medo disso, estou fora, que eu me digo, as crianças a gente está sempre acompanhando, e como é que você lutou que está com problema? Não, ele já nasceu, eu sei Só que ele conseguiu operar Aí operou Só que uma desceu e outra não Aí vai operar de novo Operar de novo Nossa, mãe do céu Eu já vi Eu não posso nem falar as coisas que eu sei Eu só falo besteira Mas vou falar Que eu só conheço esse caso aí em cavalo Os cavalo O cavalo fica com o ovinho lá pra cima Aí o cavalo fica baratinho Eu compro um cavalo barato Porque ele fala que o cavalo O cavalo roncoio Meu Deus do céu Mas o outro não operou aqui? Foi Graças a Deus, a operação tudo bem? Tudo, graças a Deus Graças a Deus mesmo Olha, vocês que tem cartão dos filhos aqui no hospital Vocês tem um Uma joia É verdade Aqui tem tudo Não é? Tem uma joia? Não Eu tenho filho meu que não tem o cartão do hospital Sério? Tem filho meu que não tem o cartão do hospital Porque antigamente todo mundo era fácil fazer cartão do hospital Aí depois com dois negócios ele se regue aí E se se regue aí foi um atraso de vida pra todo mundo Isso aí é um atraso de vida isso aí Se regue Porque na minha opinião Eu acho que o SISREG tinha que ser modificado Tinha que ser debatido Melhor debatido Eu já tentei debater em uma das conferências de saúde Formas de modificar o atendimento do SISREG Porque o SISREG ser uma coisa que ao mesmo tempo ele não Fecha a mãozinha Fecha Fecha Fica com medo Não Você tá com um pouquinho de medo Não tá? Tá bom Você é Vasco ou Flamengo? Você nem sabe o que é você não? Você é Flamengo? Você é Vasco? Vinícolas é Vasco Ele é Vasco aí É E Daniela Lucinha Aqui ó É Botafogo Botafogo Não Lucinha não tá tão quieto Que ninguém fala muito de Botafogo Olha ele Cadê ele? Fecha a mão Não Lucinha o peruaneiro Descossolada Falaram que o Botafogo dela tá devendo Nem sei se a verdade é que ele tá devendo Se tiver devendo Coitado de Botafogo Botafogo Ó Ó Quando a Tinha Levou o intertem Vou te ficando Porque no fundo Ele ainda nem sabe Pensa que ele vai levar uma reação Fecha a mãozinha Assim Fecha forte Você vai ficar com medo? Não Não Você não vai ficar com medo não? Não Você é forte assim mesmo? Você vai mostrar para seus colegas lá de Belfort Rocha que você não chorou? Vai Vai falar para eles Você não chorou? Para seus colegas lá de Belfort Rocha Não Vai lá ele Fala para eles Qual é o nome dos seus colegas? Qual é o nome deles? Lucas Lucas? Aí Lucas Vai falar para ele Vai incluindo Uma magnata Tá magnata Está magnata Uma magnata Uma magnata Uma magnata Uma magnata Uma magnata Gabriel, Gabriel Olha só Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Puxa não Puxa não Puxa não Tá paradinho, tá paradinho Tá paradinho Puxa não Puxa não, vai furar de novo Não pode baixar Não, dói, 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 dói Puxa não, vai furar de novo Eu vou furar de novo Eu vou furar de novo Não, não Tá paradinho, você tá paradinho, Gabriel Tá paradinho Confia Isso aí, tá voltando aí, paradinho agora É, tá voltando, não tá? Tá, porra Peraí Tá paradinho O cara é muito frouxo, cara Ele tem fobia, né Ele tem Ele tem Ele tá até tremendo Não pode nem 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 Olha aqui Puxa não Puxa não Puxa Ah, ele tem Eu também tem Só ingra muito Ele fica nervoso Peraí, vou tirar o saco Ah, já foi Acabou Acabou Vou tirar mais um pouquinho No saco Eu não vou tirar mais Não, não, acabou Ele tá zoando Acabou 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 Consegui na risca, mãe Consegui na risca Peraí, vou tirar tchau Calma Olha lá o que você fez comigo Olha lá, o que é comigo Comigo É, ele tá rindo na tua cara Puxa, Nicholas Puxa Ele tá rindo na tua cara Ele rindo na tua cara Puxa 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 Chorou Ele falou que não chorou Não, coitado Não, é que ele tem pânico mesmo Ele tem Coitadinho Calado Oh, meu Deus Oh, meu Senhor Que bração Dá tchau Tchau Tchau, mãe Calma Peraí, Gabriel Dá tchau Não, caga Dá tchau Dá tchau Cadê Com a mão Com a mão Sem a fuga Cadê meu tchau Não, tchau Puxa Tchau Pegou pro telefone Ah, o telefone, mama